Foi uma esfera angustiante. Wagner Love queria o Flamengo, o rubro negro, o atacante. E nós do Sporta V News Edição Manhã fomos até o Ninho do Urubu conversar com o Wagner pra entender essa relação dele com o clube de maior torcida do Brasil. Dá só uma olhada no Dominitoca de hoje. Hoje o amor está no ar no Dominitoca, o amor está no ar no Flamengo. Aliás, finalmente, Wagner Love, muito obrigada por nos receber. E é uma relação muito de amor sua com o Flamengo realmente, com a torcida do Flamengo. É um prazer, primeiramente é um prazer estar falando com vocês. E realmente é um amor que eu tenho muito grande, sim, pelo Flamengo, pela torcida, por todos que trabalham em prol do Flamengo. Então pra mim é um prazer muito grande poder estar retornando aqui ao Flamengo depois de uma passagem de dois milhares durante seis meses. Então agora eu tenho quatro anos aí, pra se Deus quiser conseguir títulos, ganhar o Flamengo tá sempre no topo. Por que essa vontade tão grande de voltar à Wagner? Olha, primeiro pela identificação que eu tive com a torcida, com o grupo que eu trabalhei, do jeito que eu fui tratado aqui dentro do Flamengo. Então acho que se eu voltasse pro Brasil, claro que eu sou jogador profissional, queria voltar pro Brasil, minha vontade era essa. Mas em especial, sempre foi o Flamengo. Então graças a Deus deu tudo certo pra que isso acontecesse, então pelo carinho, pelo respeito que todos me deram aqui. É um prazer muito grande poder estar retornando lá mesmo. Vem pro gramado Flamengo, pintando em campo, com o estreante Wagner Love. O time do Flamengo no gramado, simão de a Wagner Love. Ganhou no primeiro momento, tá pro Ronaldinho, de novo pro Love, defendeu a Codengue. Veio na hora certa, né? Trocou menos 40 graus por mais 40 graus, que diferença, né? Com certeza, prefiro mil vezes estar nesse verão aqui do Rio de Janeiro, 40 graus. Claro que passei sete anos e meio na Rússia, pra mim foi um prazer muito grande também poder ter jogado lá, ter conseguido títulos importantes. Então, com certeza, eu deixei uma porta aberta lá, mas hoje eu prefiro mil vezes estar num sol de 40 graus. Seguinte, sempre que a gente vai fazer uma entrevista pro Dominio Toca, a gente fala com os nossos internautas, eles mandam as perguntas deles através do esporttv.com. E eu tenho uma pergunta pra você, que é do Ilmo Medeiros Gomes, que ele quer saber se você acha que com esse elenco dá pro Flamengo ganhar Libertadores, ou se você acha que tem que contratar mais alguém pra fechar o plantel. Não, o Flamengo tem um elenco muito bom, pra mim é um dos melhores elencos do Brasil. Hoje o Flamengo, com certeza, vai ter um time competitivo, que sempre vai entrar pra fazer o máximo, pra tentar conquistar as vitórias. Então, pode ter certeza que garra, determinação, se não, vai faltar pro Flamengo. E a gente vai fazer de tudo pra ganhar essa Libertadores. Se não der agora, eu peço aos torcedores que tenham paciência, mas que a gente sempre vai tentar fazer o nosso máximo, se desdobrar, pra gente poder conquistar a Libertadores. Wagner, como é que começou a sua história com o futebol? Muito novinho, né? Comecei. Eu já, com cinco anos, já jogava aqueles futebolzinhos de rua, sempre com pessoas, meninos mais velhos do que eu. Minha mãe até pegava, ah, mas tem que atravessar a rua pra ir pro campo. Aí eu chegava pros meninos mais velhos, pô, vamos lá em casa lá, pede minha mãe pra falar que vocês vão me atravessar na rua, pra eu poder jogar também. Então, já desde meus cinco anos, sempre gostei muito de bola, sempre rodei pelos campinhos ali de Bangu, ali jogando futebol. Você começou a treinar ali no Bangu, né? Comecei a escolinha, com oito anos, comecei na escola. Fui pro salão primeiro, mas fiquei só, acho que cinco, seis meses, não gostei muito. E já parti pro campo e foi ali que eu comecei a amar mais, querer mais, gostar mais e me dedicar mais. Aí fui pro campo grande, cheguei a jogar dois anos e pouco no Vasco, quando eu era mais novo, e depois fui pra São Paulo e, profissionalmente mesmo, comecei no primeiro. Foi o primeiro time que abriu as portas pra jogar no profissional. e apareceu pro futebol brasileiro e mundial. E foi lá também que você virou o Wagner Love, né? Que história é essa, né? Essa aí é a história antiga, que todo mundo já sabe. Acho que as pessoas já estão até cansadas de ouvir essa história, aquela coisa que o mulher pra concentração foi uma coisa muito errada que eu fiz na época. Me arrependo, mas foi uma coisa que acabou dando certo. Não consigo nenhum jogador que esteja começando agora a fazer isso. Mas infelizmente foi uma coisa errada. O lobby só tem um, não adianta. O lobby só tem um, não adianta. Não adianta, não tem como mudar mais a história, enfim. Se o senhor pudesse voltar no tempo, não faria novamente. Então, os garotos que estão começando, não façam isso. Não façam isso, porque foi uma acolhada, mas que acabou dando certo. E de repente, se o menino tentar fazer isso, de repente não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Seleção brasileira é algo que passa pela tua cabeça? Passou pela tua cabeça no momento que você quis vir pra cá? Pra de repente ser mais visto realmente? Tudo dando certo? A tendência é que, de repente, haja uma convocação. Isso aí passa pela cabeça, acredito eu, que passa pela cabeça de qualquer jogador. Passa pela minha. Eu não penso diferente. Eu quero voltar à seleção brasileira. Mas pra isso acontecer, eu tenho que primeiro fazer um bom trabalho dentro do Flamengo. Fazer gols, ganhar jogos, conseguir títulos. Pra que eu tenha uma nova oportunidade na seleção brasileira e possa aí disputar a Copa do Mundo em 2014, que é aqui no Brasil. Chegamos então à parte do Dominitoca, que é mais ou menos assim, eu falo uma coisa e você fala o que vier na tua cabeça naquele momento. Ai, que medo. Vamos lá. Um treinador. O Jair Pisserni, que foi um cara que me ensinou bastante coisa, que eu aprendi muita coisa. Um jogador. Jogador? Não tem um só não. Vamos dizer assim, os caras que eu sou muito fã, o Mário, o Ronaldinho, o Gaúcho, que hoje está aqui, o Ronaldo e o Zico, que eu não tive a oportunidade de vir jogar, mas vi vídeos e pude trabalhar com ele quando ele foi treinador. Um gol. Da Copa da UEFA. O terceiro gol que eu fiz. O terceiro gol que eu fiz, não. O terceiro gol do jogo. Uma qualidade do love. Tem muita boa pra dar. Essa love. Um defeito seu. Às vezes eu não consigo dizer não às pessoas. E eu tenho que aprender isso. Acho que é um defeito que eu tenho. Um sonho. Conquistar uma Copa do Mundo. Pra quem você gostaria de dominar e tocar? Eu já estou dominando e tocando com o Ronaldinho Gaúcho. Eu já estou dominando e tocando com ele. E agora, pra terminar, quem é o Wagner Love? O Wagner Love é um cara carinhoso, emotivo. E procuro estar sempre de bem com a vida, pro sorriso no outro. Obrigado.